oi pessoal antes de assistir o super 11 não se esqueçam de acender as luzes e não fiquem muito perto da televisão salve salve galera que curte o meu canal aqui é o cobra games brasil to trazendo mais um vídeo pra vocês e na zoom eleva o gol strike 2013 vamos para o terceiro jogo da rodada dos jogos de volta dessa quinta temporada do duelos escrito a gente já fez todos os jogos de ida e agora estamos nos jogos de volta só lembrando aquele ultra mega power black super inscrito já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer bastante like bastante comentário e hoje vamos jogar com o time do inscrito caiu chaves o nome desse time aqui é protocol delta 2.0 ele vem com rococó no gol em do cabenama amagi kazemaru na defesa no meio de campo goenji afrodi suzuno e mais na frente toramaru fubuki e nagumo lembrando que esse time aqui perdeu na primeira rodada de 5 a 4 e vamos jogar hoje contra o time do inscrito rayon diamond e o nome desse time aqui é shine strike ele vem com rococó no gol amagi aiomi kino na defesa no meio de campo tem fidel nagumo suzuno e edgar e no ataque ele tem badap mystery e esca e lembrando que esse time aqui ele ganhou na primeira rodada de 5 a 4 da gente a gente tá no jogo de volta agora e o nome desse time aqui é o shine strike do rayon diamond parabéns aos dois time espero que vença o melhor sem mais delongas já vamos para a partida de hoje vamos que vamos aqui vamos que vamos vamos começar essa partida rapaziada deixa nos comentários deixa bastante comentários aí compartilhe rapaziada ajuda muito a gente tá com poucas visualizações aí nessa temporada então vamos ajudar aí o canal sem mais delongas vamos começar aqui no primeiro jogo os uniformes tava meio parecido dessa vez eu mudei o uniforme aqui deixei o uniforme mais claro pra esse time aqui para não confundir tanto beleza vamos lá velho vamos lá vamos fazer a bola rolar vamos fazer a bola rolar pro Toramaru aqui já toca pro Goenjo Goenjo já toca pro Endo Endo já tenta dar um drible ali e vamos partir pro ataque ai a bola voltou lá pro Fubuki velho ai a bola voltou lá pro Fubuki velho boa Toramaru uuuh olha a falta professora vamo Endo vamo Endo vamo mostrar que a gente também é boa na linha velho a terra essa técnica é muito legal velho a terra não apareceu na primeira partida a terra versus mão das almas e ai gooooooo e a gente já comecabino pra cá 1 para protocol delta 2.0 do Caio Chaves 0 para Shining Strike do Ryan Diamond aos 6 do primeiro tempo 1 a 0 já começamos bem lá vem a missi vamo afrodir vai vai vamo com a nossa mão das almas também velho do Enfococó na partida boa e a gente defendeu velho e a gente defendeu e já tentou armar o contra ataque com o Fubuki mas o Endega pega mas a gente já pega de volta o Endega roda novamente a gente vamo vou arriscar não vou usar nosso Level 3bu só pra garantir né velho vamo aqui né a gente não quer perder não né mano vamo tentar nosso brilho atômico velho Brilho Atômico Brilho Atômico versus Mão Fantasma X E defende, ó, rococó abusado, velho Rococó abusado Esses caras estão todos sem TP, velho Vai Ó, louco, mano Chanseline Passou por dois ao mesmo tempo, filha da mãe, velho Vamos, Maggi Vai, Maggi, vai, Maggi, vai, Maggi, vai Tua Maggi é muito lerdo, muito lento Vamos, Toramaru Vamos tentar nossa tempestade do tigre, velho Tempestade do tigre Tiger Storm Tá Maggi zarrando Defendeu E o rococó defende o chute combinado O jogo segue um a zero Disputadíssimo, velho Vamos, Fuguki Vai, 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 vai Ô, louco, tá me driblando, né Ainda deu Vem da Val de Fogo Vamos lá, mão das almas, velho Tá Maggi zarrando Defendemos Vamos lá, rococó E a gente já toca a bola A gente tocava, né Vai lá Vamos, louco Caramba, tira a bola daí, velho Que tenso, mano Que jogo difícil, velho Vamos afrodir Vamos tentar nossa ruptura do caos Ah, a gente ia tentar, né Vamos voltar aqui Heaven's time Heaven's time Essa técnica é muito legal, velho Ai, a Maggi Vamos, time Vamos, time Ajuda a nós, né, time Toca, toca, toca Toca, bola, toca Toca, boa Boa, toca Tentar nosso brilho A gente ia tentar o brilho ator Vamos lá Vamos tentar nossa ruptura do caos, velho Ô, louco, time Ajuda a nós, time Caramba, velho Tá me tirando mesmo Só pode Boa, acabei amassado Boa, nada Vai, vai, vai Vai, vai, vai Nossa, mano Que raiva Excalibu E lá vem Excalibu na nossa cara, velho Excalibu versus mão das almas E é gol Epa A partida e deixa tudo igual Um para protocolo delta 2.0 do Caio Chaves Um para shine strike do Idaimon, velho Você tá maluco, velho Vamos tentar a terra nova A make aqui, mano Ah, velho Vamos tomar banho, mano Caramba Mano, o Tati demora demais Para o cara ir aqui Encher o TP deles, mano Lança mortal Tá demorando demais Tá demorando demais Para encher o TP da minha zaga, mano Boa, Rococó Keeper Dice Vamos indo Vamos indo Vamos indo Já acaba o primeiro tempo O jogo tá aí patadíssimo Um para cada lado O jogo disputado O jogo dificílimo Um para protocolo ômega Protocolo delta do 2.0 do Caio Chaves Um para shine strike do Idaimon E vamos direto para o segundo tempo, velho O jogo tá muito difícil, mano Muito disputado Deixa aí nos comentários Para quem vocês estão torcendo Quem vocês querem que se classifique Para a próxima fase Vamos, filho O time demora demais Para carregar o TP dele, velho Vai passar, não, filho Vai passar, não Atlantis World Boa Vamos, Kazemaru Vamos pro ataque, Kazemaru Vamos tentar o furacão com o Fubuki A gente ia tentar, né Como eu falei A gente vai tentar A gente não vai fazer Ai, vai, vai Vai que dá Vai que dá Ai, vou disputar com a Mag A Mag ganhou Véio, tá difícil aqui, mano Esse jogo aqui, velho Véio, os dois times Tá muito disputado, velho Vamo, time Cadê meu time? Vamo, Kabenama Ah, vai tomar banho O Kabenama nem pra carregar Média do TP dele, velho Brilha, Atômico Só tem level 2, velho Vou ter que arriscar Gol do Handle X E é gol E vira a partida Dois para Shine Strike Do High Diamond Um para Protocol Delta 2.0 No Caio Chaves, velho Mano, meu time tá complicado aqui Pra encher o TP aqui, hein, velho Vamo colocar pressão neles Pobuki Pera, eu não vou desistir, não Eu vou pra cima desses caras, velho Nossa, Pobuki fazendo a limpa ali na vaga Vamos lá, vamos lá Defendeu, mano Caramba, velho Ai, 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 ai Fiva mortífera Ih, eu não vou nem gastar, mano Eu vou, mano, tá longe Vamos tentar a mão contada E é gol Mano, os caras ampliam o placar contra a gente, velho Três para Shine Strike Do High Diamond Um para Protocol Delta 2.0 Do Caio Chaves, velho Tá difícil Aqui a gente marca gol nesses caras, parça Caramba, os navios também marcar gols Tá difícil É meu time carregar esse TP, velho Tá difícil, velho A terra E é gol Três para Shine Strike do High Diamond Dois para Protocol Delta 2.0 Do Caio Chaves, velho Mano, três a dois, velho Que jogo tenso, mano Mano, vamos tentar Tem que aceitar, né Vai fazer mais Vamos, time O cara tá abusado aqui, velho Ei, meu Rupitura do caos Não, do desastre Death Breaker Death Breaker Eita, CTP Amplia novamente o placar Quatro para Shine Strike do High Diamond High Diamond ou Rian Diamond, velho Não sei, mano Dois para Protocol Delta 2.0 O cara do Caio Chaves, velho Tá difícil aqui, velho Tá difícil aqui pra nós, mano Tá difícil Tá louco, time Tá no meio Boa Vamos lá Vamos tentar nosso Vendaval de Fogo, velho Vamos pela lateral Que é mais fácil a gente chegar lá Vendaval de Fogo E é gol E a gente diminui E a gente diminui E encosta o placar de novo, velho Quatro para Shine Strike do High Da Rian Diamond Três para Caio Chaves O seu Protocol Delta 2.0 Aos 19 do segundo tempo 4x3, mano Vai, Fubu Vamos, Afrodir Vamos tentar nossa ruptura do Caos, mano Vamos, Tini Vamos, Tini Agora, velho Finalmente saiu Caos Break Caos Break Mão da Zalma é gol E pá Tá partindo e deixa tudo igual Quatro para o Protocol Delta 2.0 Do Caio Chaves Quatro para Shine Strike do Rian Diamond Aos 22 do segundo tempo 4x4, mano 7x2, que jogo, velho Chute Paladins Mano, ae, finalmente eu tô com o TP de novo, né, velho Boa, Rococó Defendeu Boa, já driblamos um ali Boa Vamos indo A Terra Vamos com a Terra de novo, velho É gol E a gente vira o jogo 5 para Protocol Delta 2.0 do Caio Chaves Quatro para Shine Strike do Rian Diamond 5x4, velho 5x4 Oh, louca, Edgar Mas você tá sem DP, você não vai conseguir chutar Vamos, Rococó Não, é inseto É pra frente, seu inseto 5x4, velho Vai Boa, Rococó Mano, de novo Mano Quase que o meu controle tá com direcional meio 1 Porque eu tô colocando pra frente Ele tá indo meio pro lado Mas pega nada, pega nada É só o conserto aqui Vamos, vamos, Kazemaru A gente ia Vai passar não, meu pai E acaba a partida E acabou E o jogo acaba 5x4 Para Protocol Delta 2.0 do Caio Chaves 4x4 Para Shine Strike do Rian Diamond Rian Diamond, velho E vamos somar aqui os placar, velho O primeiro jogo, igual Uma vitória pra cada lado E placar de 5x4 nos dois jogos, velho Opção aqui de ir direto pros pênaltis Então é isso aí, rapaziada Vamos voltar aqui Já que deu tudo e parte, galera Os dois jogos Os dois resultados Vamos para as cobranças de pênalti, rapaziada Vamos disputar quem vai se classificar Pra próxima fase nos pênaltis aqui, velho Vamos lá Vamos para as cobranças de pênalti aqui Vamos ver quem vai se classificar Já que deu tudo e parte Primeiro jogo 5x4 Segundo jogo 5x4 Uma vitória pra cada lado E vamos lá Vamos começar cobrando aqui, velho Vamos chutar no canto E o rococó pega E a gente já começa ruim, velho O rococó já começa pegando Vamos tentar defender o chute do badapê, velho Porque senão vai dar ruim Vou cair no mesmo canto, velho No mesmo canto É gol Ai, já começamos ruim, velho Vamos, Toramaru Vamos, Toramaru Vamos, Toramaru, meu filho É louco Caramba, velho Começamos muito ruim, mano Começamos a perder um vez pênalti, velho Defendeu Perdeu caramba, mano Já começamos muito escroto, velho Vamos, filho Vamos, vamos Boa Finalmente marcamos um gol, né Gente, mano A gente tem que defender os outros próximos Senão perdemos, velho Já perdemos dois chutes, mano Vamos, rococó Esquerda 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 Foi direita Vamos, Goenge Vamos, Goenge Caramba, que zica, velho Oh, louco, mano Olha o goleiro, mano Se eu tomar mais um gol Nem precisou Perdemos Caramba, perdemos nos pênaltis, rapaziada Que tenso Parabéns aos dois times Acabamos perdendo nos pênaltis Foi na sorte Vocês viram aí, velho Ele perdeu três pênaltis, mano Pelo amor de Deus, velho Então, parabéns aos dois times Um parabéns especial pra você Raio da Rian Diamond Seu Shine Strike Que ganhou nos pênaltis Se classificou pra próxima fase Seu time aí Tá de parabéns Ganhou aí E o parabéns pra você também Caio Chaves Seu protocolo Delta 2.0 Seu time foi guerreiro Ganhou uma Perdeu outra Levou pros pênaltis Felizmente não deu Mas seu time é muito bom E é isso aí Temos mais um classificado Rian Diamond Com seu Shine Strike Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Valeu Tamo junto Falou, é nóis Que jogo tenso, velho Fui Tchau Tchau